Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Rafael Freitas. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bem triste, na verdade. É um vídeo que vai contar uma história que aconteceu quando eu estava, se não me engano, no quinto ou no sexto ano de faculdade. Aconteceu no pronto atendimento do hospital onde eu estudava. E era uma tarde de verão, estava um calor gostoso. E, de repente, chegou um tumulto de gente dentro do hospital, SAMU, aquela confusão. E logo eu já vi a enfermeira chorando, o pessoal chorando. Então, aquilo você já fica assim, pô, aconteceu alguma coisa bem estranha. Então, o que aconteceu nessa história? Tinha um grupo de adolescentes que estavam perto ali da escadaria da Federal do Paraná, aqui em Curitiba. Curitiba, quando você põe na internet Curitiba, quando você vê o símbolo de Curitiba, tem aquele prédio que é aquele prédio da Universidade Federal do Paraná, que é a reitoria que a gente fala, que é o prédio histórico, aquele prédio bonito, clássico. Então, na escadaria desse prédio, geralmente o pessoal fica reunido ali, o pessoal da faculdade de Direito, que é ali da UFR, o pessoal dos colégios ali da vizinhança, eles ficam ali na escadaria. A menina estava lá, menina de 18 anos, 17, 18 anos, com os amigos. De repente, a menina começou a ficar pálida, 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 não conseguia respirar, desmaiou. E aí vem aquela outra, que eu já comentei em algum vídeo com vocês. Ao invés do pessoal pegar a menina e correr com ela para o hospital, não, foi chamar a SAMU. Aí você tem que chamar o SAMU, o SAMU vai deslocar para pegar a menina, pega a menina, leva para o hospital, olha o tempo que se perde. Gente, o paciente quando passa mal perto de você, se não foi acidente, ou até que se foi um acidente, mas a pessoa está com o vernão, pega a pessoa e leva para o hospital, não fica chamando o SAMU, não. Não perde tempo. Lógico, se a pessoa quebrou a coluna, está ali com sangue no rosto, com a perna toda exposta, aí você achou no SAMU. Mas no caso dessa menina, perderam muito tempo. Aí foi com a menina para o hospital. Chegou no hospital, foram ver. Gente, a menina engasgou com chiclete. Com chiclete. O chiclete grudou na traqueia dela de uma certa forma, que a menina parou de respirar, caiu e desmaiou. Quando acontecem umas coisas dessas, que são situações um pouco raras, a gente fica até assim, gente, mas como é que isso aconteceu? A menina não enfiou o dedo, não puxou. Como é que a pessoa começa a ficar pálida, 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 para de respirar e cai no chão? Então é aquilo, a medicina tem coisas que não se explica. E aí você pega uma menina de 17 anos, uma menina super nova, cheia de vida, que estava há pouco tempo ali brincando com os amigos, ali morta por causa de um chiclete. E aquele chiclete enfiou na traqueia dela. Não, mas foi um rolo, um rolo. E a menina ficou ali, né, 20, 30, 40 minutos sem respirar, morreu. E aí a residente veio chorando, as enfermeiras foram chorando, porque, gente, é duro. Quando acontece isso, que você pega um paciente ígido, o que é um paciente ígido? É um paciente que está saudável, está normal, está igual eu estou aqui conversando com vocês, de repente cai um raio na minha cabeça e me mata aqui. Então, esse tipo de morte é uma morte que dói mais para as equipes, dói mais para a família. Porque, por exemplo, eu não estou falando que as outras mortes não doem, gente. Mas, por exemplo, quando um paciente está com câncer, aquele sofrimento diário, sofre, 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 a pessoa vai sofrendo, sofrendo. Quando ela morre, não é que é alívio, mas as pessoas entendem. É mais fácil você aceitar do que, de repente, você recebe um telefonema que a tua filha, 17 anos, morreu engasgada com chiclete. Então, isso é trágico. E a equipe do hospital ficou toda transtornada, chorando. E aí eu parei, fiquei olhando. Aí a menina estava assim, passaram com ela para levar para outra parte do hospital. E eu fiquei olhando assim, gente, mas foi um dia que eu fiquei o dia inteiro assim, sabe? Refletindo, pensando na vida. Falei, gente, eu estou aqui hoje, estudando medicina, com vários planos para o futuro. De repente, um cara vem me dar um tiro ali na porta do hospital, me mata. Ou eu sofro um acidente de carro. Então, a morte, ela vem para fazer muita reflexão. A gente reflete muito com ela. Aí vem os valores que você está dando para a tua vida, os valores que você está dando para as coisas que você tem na vida, que acontecem com você na vida. E não é fácil. Não é fácil de forma nenhuma você vivenciar isso. Você imagina que muita gente fala assim, ah, eu não quero fazer medicina porque eu não gosto de sofrimento. Gente, médico não gosta de sofrimento. O paciente não gosta de sofrimento. Talvez por isso mesmo que a gente faça medicina. Para aliviar... Para aliviar o sofrimento na vida da pessoa. Então, por isso que a gente faz medicina. Ah, eu não faço medicina porque eu não gosto de sangue. Espera aí, mas eu também não gosto de sangue. Eu não bebo sangue. Eu não gosto de sangue. Mas a gente faz medicina justamente para poder melhorar a qualidade de vida da pessoa. Para poder salvar a vida de algumas pessoas. Para isso que o médico serve. A profissão médica, o ato médico serve para isso. Para aliviar sofrimento. Antigamente era muito assim. Médico serve para salvar a vida. Hoje não. Hoje o médico serve para aliviar sofrimento. Por quê? Porque às vezes o cara está em estado terminal. Ou seja, o cara está com uma doença gravíssima. Tem o tempo de vida dele estimado que ele vai morrer. Existem médicos especializados nessa hora da vida da pessoa. Para ela morrer com dignidade. Então, eu não estou ali para salvar a vida da pessoa. Estou ali para dar dignidade para ela. Para dar conforto para ela. Para ela passar para o outro lado. De uma forma tranquila. De uma forma menos sofrida. do que se não tivesse a presença dessa especialidade médica. Que fica ali no estado mais final da vida de alguém. Então, gente. Toma muito cuidado com as coisas. Toma muito cuidado. Então, vocês aí que são mais jovens. Que vão para a balada, gente. Toma cuidado com bebida. Toma cuidado com droga. Toma cuidado com brigas. Não vão entrar em brigas. O que eu vejo em pronto-socorro. De gente de 18, 19, 20 anos. Tomando tiro. Tomando facada. Por causa de mulher. Por causa de bebida. Toma cuidado com isso. Não vão em lugares perigosos. Sempre saiam em grupos. Não vá sozinho em uma balada. Uma coisa também que eu vejo. Às vezes eu pego o Uber. Converso muito com o pessoal. O pessoal sai de balada. Bêbado. Caindo. Entra sozinho dentro de um Uber. Dentro de um táxi. Gente. A gente não conhece quem quer Uber. Quem quer táxi. A maioria são pessoas boas. Mas tem uma parcela ali. Existe médico que não presta. Imagina o Uber taxista. Entendeu? Então. Não deixa amigos de vocês que estão muito bêbados. Saindo sozinhos na rua. Pegando Uber sozinho. Então tenham esse cuidado com o corpo de vocês. Com a vida de vocês. Porque vida, gente. A gente só tem uma. Só tem uma. Se você se machuca muito feio hoje. Você vai carregar isso aí até o final da tua vida. Então cuidado quando você sai pra balada. Cuidado com as pessoas que estão próximas a você. Cuidado com o tal do Boa Noite Cinderela. Ela não toma nada que vem da boca das pessoas. Que venha de mão de outras pessoas. Não aceita nada de estranho. Então a gente, quando a gente cresce, a gente para de ter. Quando a gente é pequenininho, a gente tem esse medo. Ah, não aceita nada de estranho. Ah, estranho que conversou com você. E a gente cresce, a gente perde esse medo. Então, acidente de carro. Por favor. Vamos usar assim de segurança. Não vamos entrar. É. Pedir de ir com alta velocidade. Um amigo teu bebeu, entrou no carro. Não entra. Chama a polícia. Fala a polícia pegar teu amigo. Você sabe por quê? É melhor a polícia pegar teu amigo e prender ele. Do que teu amigo enfiar debaixo de uma carreta. E você ficar a vida toda carregando a culpa da morte do teu amigo. Que se você tivesse entrado no meio lá e tirado a chave do carro e não deixado ele dirigir, você teria salvado a vida dele. Então, para vocês verem, um vídeo, uma menina que morre após um chiclete, uma goma de mascar, ela traz toda essa reflexão para a vida da gente. Então, eu sei que quem me assiste, o público que me acompanha, é um público mais novo. É um público adolescente, adulto, jovem. Em maioria. Então, é o pedido que eu faço para vocês. A minha marca registrada, desde os meus primeiros vídeos, há cinco anos, é o quê? Se cuidem. Não vão entrar em casa de pessoas que bebem bebidas. Não vão fumar. Peguem essa desgraça que é o cigarro e joguem isso fora, gente. As pessoas, ah, mas refrigerante também faz mal. Ah, mas faz mal a pinóia. Não faz mal igual ao cigarro, não. Eu nunca vi ninguém morrendo lá na UTI, lá, com falta de ar, com pulmão podre, porque bebeu Coca-Cola. Porque bebeu refrigerante. Então, você fica, às vezes, fumando para ficar contrariando a sociedade. Aí, depois, com 55 anos, você está lá na UTI, gritando por falta de ar. Entra no YouTube e coloca aí. Pessoa com falta de ar por asma, bronquite, cigarro. Aí você vai ver. O que é o futuro de alguém que fuma? É revoltante você ver uma pessoa jovem fumando. Você pegar o seu avô de 70 anos, que na época dele era chique, bonito fumar, eu fico até calado. Mas vocês aí com 18, 17, 20 anos com cigarro no dedo, isso não pode. Isso é coisa ultrapassada. Isso é coisa que ficou no passado. Beber em excesso. Então, tem gente que sai para beber, a pessoa passa do excesso. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso corpo. Nosso corpo, a gente só tem um, repito. Se acontecer alguma coisa grave com você hoje, não vai vir uma varinha de condão e mudar isso. Então, vamos tomar cuidado. Vamos nos cuidar ao máximo. Porque doença sexualmente transmissível. Gente, o que tem de amigo meu. Não estou falando de pessoas que me assistem, não. Amigo, Rafael, pelo amor de Deus, estou com gonorreia. Rafael, pelo amor de Deus, estou com sífilis. Gente, nessa fase de evolução da sociedade, você pegar uma gonorreia, você pegar uma sífilis, é porque muita coisa grave está acontecendo na tua vida. E aí, obviamente, se você pegou alguma doença sexualmente transmissível, tem muita coisa por trás que pode ter pegado também. Tem um HIV, tem muita coisa por aí que pode estar vindo. Então, tem que se cuidar. Não adianta. Tem que se cuidar. Existe tudo aí. Existe preservativo. Tudo está aí para você se cuidar. Se você não se cuida, você vai entrar numa fria. Mais cedo ou mais tarde, você vai entrar numa fria. E eu simplesmente estou fazendo essa mensagem aqui para você, você que está me ouvindo nesse momento, não entrar numa fria. Porque eu não quero que nada de ruim aconteça com você. Então, você pode até falar assim, Ah, você está viajando demais. Eu estou viajando demais para não acontecer nada de ruim com você. Tá bom? Gente, eu nunca vi falar de alguém que morreu porque tomou cuidado. Eu nunca vi falar de gente que morreu porque não fumava. Eu nunca vi falar de gente que não morreu porque bebia socialmente de verdade, um pouquinho ali na noite, para ficar um pouquinho alegre e tudo. Eu nunca vi falar de gente que morreu rezando, que morreu dentro da igreja. Então, quando acontece uma coisa mais grave, alguma coisa acontece. Então, é lógico que não tem como você ser blindado. Não tem como. Ah, eu vou sair na rua, 100% eu vou. Não. Às vezes você está se cuidando tudo, saindo da própria igreja que você está rezando, e um cara te atropelar, um cara bêbado te atropelar, ou você tomou um tiro. Só que quanto mais você se cuida, menor é a probabilidade de acontecer alguma coisa com você. Ponto final. Ponto final. Então, não quero que nada de ruim aconteça com você. Tá bom? Então, gente, algumas coisas na medicina acontecem, doem. Dói muito você chegar num pronto-socorro e ver uma pessoa morrendo. Principalmente se essa pessoa é uma pessoa mais jovem, uma criança, um adulto, uma grávida, uma gestante. Dói muito mesmo, porque você se identifica. Você já é um pouco jovem e identifica com isso. E um médico mais velho, ele vê uma pessoa, ele pensa no filho, pensa no neto. Então, dói. Dói muito isso quando acontece um pronto-socorro, no hospital. E vai da gente se cuidar. Porque se a gente não se cuida, quem que vai cuidar pra gente? Gente, obrigado pela presença. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Pode mandar mensagens aí pra mim, que eu leio todas. Não respondo todas, mas eu leio todas. Tá bom? Um grande abraço. Se cuidem. E aí